Bom, nesse vídeo a gente vai fazer a demonstração de uma coleta offline. É importante que para realizar a coleta offline, primeiramente é necessário que você acesse o aplicativo com internet e faça o cadastramento da sua senha PIN, uma senha numérica de quatro dígitos que vai ser a sua senha de login quando não tiver internet. Nesse momento aqui eu já estou logada no sistema. Sempre que eu quiser limpar os dados, eu posso vir aqui limpar dados offline, que esse PIN vai ser apagado e aí eu vou poder cadastrar outro PIN. Então, eu venho aqui e faço uma nova coleta. Também eu posso fazer uma coleta do zero ou posso imprimir cintas. Então, eu posso vir aqui e imprimir cintas quando eu tiver com internet e aí eu levo essas cintas impressas e depois eu posso ir lendo a cinta e colocando o lacre conforme eu for lendo e fazendo a nova coleta, né? Se eu por acaso me confundir e ler uma cinta de uma coleta que eu já fiz, o sistema identifica que aquele identificador já está atrelado a uma amostra também. Então, aqui em nova coleta, eu seleciono a área de interesse, seleciono o programa, aqui a gente vai estar fazendo a demonstração do PNCP, a IN20 de Salmanela, a motivação é monitoramento, mas poderia ser uma investigação caso os estabelecimentos tenham interesse. Aqui, eu preencho qual CIF, nesse caso aqui, quando eu tenho acesso à internet, eu digito as informações e elas são preenchidas automaticamente, mas aqui esse CPF já está vinculado a uma empresa, então eu só preciso preencher qual CIF, o número do CIF. Eu venho aqui e seleciono o material coletado, a data de fabricação, a identificação do lote, o tamanho do lote e a unidade de medida do lote. Depois, eu preencho as informações do ciclo, o ano, qual que é o ciclo, qual que é o número da amostra, qual que é o horário do início do turno, qual turno que é, qual linha e o volume de abate-dia por cabeça, né? Então, já venho aqui pré-determinado qual a área laboratorial, qual a determinação, eu venho aqui e solicito, seleciono qual laboratório eu quero enviar, e solicito aqui, informo, né, um e-mail, um e-mail para qual eu quero que o resultado da análise seja enviado. Então, eu venho aqui, preencho as informações da amostra, então, a data e hora da coleta, a condição da amostra, então, aqui, geralmente é resfriado, se for congelado, eu não preciso informar a temperatura, mas, se for resfriado, a informação da temperatura é obrigatória, o lacre da amostra, e aqui, eu preencho a condição da amostra no envio, se ela for diferente da informação de condições na coleta, ou seja, eu coletei resfriado e vou mandar congelado, coletei congelado, vou mandar resfriado, então, essa informação aqui, ela só é preenchida, caso a condição da amostra na coleta seja diferente da condição da amostra no envio. Aí, aqui, eu consigo verificar as informações preenchidas, fazer um resumo, se eu preciso editar um campo, uma área específica que tem um lapisinho, que eu posso editar, faz a conferência das amostras, estando tudo correto, eu clico em registrar coleta. Aí, ele entendeu aqui, por exemplo, que houve um problema ao tentar, porque ele identificou que a gente está sem internet. Se você clicar em sim, ela vai salvar a coleta no aplicativo. Aí, ó, fica aqui coletas não transmitidas. Então, quando eu tiver internet, eu venho aqui, e vou enviar essa coleta. Então, agora, eu vou ligar a minha internet aqui, que eu tinha desligado, e vou clicar em enviar coleta. E a coleta foi enviada com sucesso. Então, agora, essa coleta já aparece aqui, no meu card. Esse meu card aqui, eu consigo verificar todas as amostras registradas. Aqui, ó, percebam que a cor mudou, porque essa coleta aqui já tem o resultado emitido. E eu consigo aqui, né, ver as informações. Então, aqui também, ó, essa coleta foi rejeitada. Então, aqui, a gente consegue acompanhar o status das coletas que a gente realizou, e acompanhar o recebimento do resultado. Eu posso fazer o filtro aqui, por número da coleta ou do lacre. Né, então, aqui, coleta que é 5. Então, ele identificou essa coleta pelo número do lacre. Se eu represento mais de um estabelecimento, eu posso fazer a troca aqui em cima, mas nesse caso aqui, só um. A gente tem a opção de filtros, que eu posso filtrar por status da coleta, mês, laboratório de destino, né, ou seja, UF, município, entre outros. Então, aqui, é a demonstração de como funciona uma coleta offline. Ministério da Agricultura e Pecuária, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.